Ou ele já tinha um estudo prévio, ou já acompanhava as vítimas? Pelo que ficou subentendido e a gente apurou até o momento, não houve uma premeditação nesse crime. Ele não tinha a intenção de praticar o estudo específico com as vítimas. Foi uma questão de coincidência, porque quando ele saiu do trabalho, por volta do meio-dia, ele andando pela avenida do Bernardo Milo Coelho, ele se deparou com as duas, com aquelas roupas de mariação, de caminhada, obviamente chamando a atenção, ele disse que daí ele começou até o desejo sexual de estuprá-las. Seguiu, como eu falei anteriormente, depois foi até o posto Barujá, retornou, passou por elas próximo ao motel, já na 030. Barujá, 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 barujá Queremos justiça! Aplausos